E aí, cara! E aí, cara! Deixa eu agora não! Destrói aqui! Vai conseguir aqui pra gente terminar de quebrar tudo aí! Vamos lá! Essa música aqui eu quero levar pra um cara que é muito especial aqui nessa noite. Ele se chama Paulo. Tomou com a gente lá na galeria lá no centro. E aí, cara! Isso vai pra você, hein! Valeu, cara! We're on, this world! Come on, come on! Essa música fala! Quem guerreira nunca vai desistir? Quem guerreira nunca vai desistir? Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!